Olá, bom dia, sexto. Sextou, sexta-feira, graças a Deus. Hoje é dia de faxina, mas ainda não comecei minha faxina. Deixava fazer minha faxina mais tarde um pouquinho. Daí eu termino de tardezinha, tô no meu banho e, ó, né? Como é que vocês estão, meus brilhantes? Tô pescoçuda, né? Diminuir dois quilos, dois quilos. É que assim, gente, eu tava me sentindo mal, que assim, ó, pobre, quando engorda, engorda a barriga, né? Então eu tava com 60 quilos. Olha só, eu tenho um metro e meio, menos, porque a gente velha. Eu tinha um metro e meio quando eu era mais nova. Quando a gente vai envelhecendo, vai diminuir tudo, vai diminuir o peito, bunda, tudo, né? Mas a barriga vai, né? Só barriga. A bunda murcha, o peito murcha, mas a barriga incha. E assim, não adianta. Eu não sou de estar em academia. Com essa pandemia aí, a... Eu até poderia fazer umas caminhadas, mas eu tenho muito medo de sair, porque vocês sabem, né? O bicho tá solto no ar. E pra me cuidar, eu faço uns exercíciozinhos ali, na cama. Que vergonha, né? É uma vergonha. Vocês não acreditam, mas a cadela tá aqui em cima, querendo subir pra ver o que que eu tô... A cadela já não pode mais me ver filmar, mulher. Minha gente, a cadela fica que tá aqui pulando na minha frente. Tá, ó, o telefone tá tocando aqui. Ele tá no silencioso. Alô? Da onde? Bero? Ué? Que é outro... Hã? Por que que eu não falei mais de vocês? Ah, me desculpa, Bero. É que... Vocês estão muito sem... sem... sem conteúdo, rapaz. É só daquela plantação e almoço e janta, almoço e janta, e é fogão a lenha, e almoço e janta. E os pratos é sempre a mesma coisa, é galinha guisada, é... Galinha ganizé, galinha não sei o quê. É, enjoa, né, cara? Mas como é que tá as coisas por aí? Sim? Daí tu resolveu a... a... fazer uma casinha aí pra tua mãe no teu terreno. Hã? Ah, a Vânia não deixa. A Vânia não deixa. Mas rapaz, a tua mãe pagando aluguel com aquela idade, rapaz. Vocês aí com baita de um terreno. É. Pois é. Eu não tenho visto vocês irem lá visitar ela. O que que aconteceu? Ah, não, eu só vejo a Edna, né? Eu só vejo a Edna correr pra lá e pra cá, atrás da... fazendo as coisas pra mãe dela. Eu não vejo vocês irem lá. É, só vim naquele dia pra comer. É, no primeiro domingo que a veinha passou lá. Nem na mudança você... É, disseram que vocês não ajudaram na mudança porque tinha outra coisa mais importante pra fazer. É, eu vi. Eu vi. E aí, cara, ainda não comprou um carro novo? É, eu vi. O seu Marcelino comprou, né? Muito bonita a caminhonete. Aham. É. Ô, Bero, me diz uma coisa. Tu viu o exemplo do Jadiel Colatino? Sim? Ô, guri de ouro, né? Tu viu? Rapaz, ele pegou todo... Todo o salário que ele ganhou do YouTube. Foi num atacadão. Rapaz, ele fez tanta compra, tanta compra. Tudo pra dividir em cesta básica. Pra dividir pra quem precisa. É. Vocês não vão ajudar em nada? A Iranete... Não, rapaz, a Iranete também é pop, tá ajudando. Olha o que a Iranete tá fazendo. Sim. Não, rapaz, tem que ajudar. Vai lá, tira um pouquinho, uns 10% aí do que vocês ganham. Compra de cesta básica. Uns 10, 20% dá um monte de cesta básica. Ganha bem, sim. Eu vejo pela visualização, rapaz. Eu sei fazer cálculo. É. Sim. Cada 10 mil visualização é 20 dólares. Bota isso aí no final do mês. Vocês tiram 30, 40 mil visualização? É. Cada 10 mil é 20 dólares. É. E vocês tão, ó. Um dia de visualização de vocês, dava pra fazer um monte de cesta básica, rapaz. Coopera aí com quem é mais pobre do que vocês. Não, vocês tão ricos, né? Vocês tão ricos. É. A Vânia? Rapaz, não vou mais falar, não. Por enquanto, não, né? Não tem nada de interessante. E aí, e a mesa de jaqueira? Desistiram? Não, é. Então, quem mentiu foi ela. Porque tem um vídeo dela aí. Eu tenho até esse vídeo guardado. No qual ela falou que tinha encomendado uma mesa de jaqueira com 10 cadeiras. Todo mundo viu. É. Mas nem vai dar aí, rapaz. É. Isso. Aham. Não, naquela cozinha pequena que vocês fizerem do fogão além, eu só dou uma mesinha mesmo. E assim mesmo ainda fica apertado ali com aquela mesinha pequena? É. Aham. Daí tu cooperou com o rapaz lá nas dívidas dele? Rapaz, que fiasco. É. Isso mesmo. Capaz, Belo. É verdade? É. Tu sabe das coisas. Tu mora aí, né? Eu sei que tu tá na tua. É. Não te envolve mesmo. É. Mas, rapaz, o pente foi fino. Não. Banana chip, ninguém vai... Ninguém ouviu mais falar. Todo mundo tá perguntando. Nos comentários é só o que todo mundo pergunta. É. Não, já vai vender a cabra que ganhou. É. Vai vender. Por que que aceitou? Se não pode sustentar. Né? Sim. Tá todo mundo querendo saber se ele tá pagando nem a luz lá do Damião. Mas eu sei que tá. Se não tivesse, eu já tinha mentido a boca. Eu sei que ele tá pagando. E não pague pra nenhuma coisa. É. Eu não entendi aquele poste lá dentro do terreno dele. Sim. Porque o poste é público. Então, quando outra pessoa por ali quiser uma luz, vai ter que esperar outro poste? Sim. É, né? Não, rapaz. Ele ficou de devolver lá 150 reais pra Iranete. Não sei se ele devolveu ou não. Talvez ele devolva hoje. Que eu falei ontem. Aí hoje ele vai fazer um vídeo dizendo que foi lá na... É. Não sei que... É. Foi lá buscar dinheiro. É, pra dar a Iranete. E isso que no dia que ele gravou o vídeo, ele disse. Já tô indo lá pra entregar o dinheiro pra Iranete. Sim. É enrolação, né, rapaz? É, muita enrolação. É, disse que vai passar... É, todo mundo... Tem um monte de gente aí que me diz que ele quer ir. Tá doido pra ir passar um pau. Mas fazer o quê, rapaz? Fazer o quê? É. Lá em São Paulo é o seguinte. Ó, o caboclo trabalho, eu morro de fome. Não, lá é, não tem esse negócio de vida boa. Nem rede não tem. Nem armador não tem pra armar rede. Só se a pessoa levar daí do Nordeste, bota lá. É. Sim. Ah, é? Hum. Tu não tá mais trabalhando lá no... No seu Marcelino? Ah, já tá de férias. Ah, é? Porque eu nunca mais eu vi tu trabalhando lá. Isso. Rapaz, olha. Ah, é porque é novo, não precisa trabalhar. É novo. Ah, é porque eu trabalho no YouTube. Tu viu? O caboclo dizer que trabalha no YouTube. Rapaz, olha aqui, olha. O culpado disso tudo aí é seu Edson. Foi seu Edson que levou, distribuiu o YouTube pra todo mundo. É. Edson Colatino. Ele levou e olha, e todo mundo... Outra. É aquilo que eu falei antigamente. Os carrapatos. Virou uma carrapatada só. É. Sim. Ah, é? Tu vai lá? Então tá. Tá bom, Bero? Aham. Dá um abraço aí no pessoal por mim. É, vê se tu cata umas coisas aí pra me dizer, rapaz. Tô precisando saber umas coisas aí. Não é saber. É confirmação. Depois eu passo um direct pra ti. Tá bom? Aí tu vai me contar tudo. E não me esconda nada. Dá um beijinho aí na Vânia, tá, Bero? Tá bom. Ah, Bero, me diz uma coisa. Por que que tudo que um fala o outro tem que confirmar? Rapaz, não entendi nada ainda disso. É. A Vânia fala contigo. Fala uma coisa, né, Bero? Aí tu tem que confirmar. Ou então tu fala uma coisa, né, Bero? Tem que confirmar. Rapaz, ninguém vai achar que vocês são mentirosos, não. É. Então tá, vai lá. É, não. O Beto Alencar, ele tá invocado a qualquer espécie de cajuzinho aí que vocês plantaram. Ele disse que tem certeza que é os cajuzinho que ele mandou pra, não sei pra quem aí. Ah, é? Foi? Ah, então tá. Sim. O Jardiel? O Jardiel disse que todo o dinheiro que ele ganhar agora do YouTube é tudo pra fazer doação de cesta básica. É um menino muito bom, rapaz. Aí, Raí e Isabel, tinha que ter um dez daquele. É. É. Mas tem assim, ó. Cinco trabalhador e dez preguiçosos. Cinco trabalhador e dez preguiçosos. É. Gobel? Gobel? Não. Gobel era do tomatinho, depois era churrasquinho, agora o Gobel é do peixinho. É. Não, a Silene disse que quando eu for aí, ele vai contratar o Gobel, ela vai contratar o Gobel pra segurança minha. Ave Maria. Eu vou andar de moto pra cima e pra baixo com o Gobel. Então tá, vai lá. Tá bom, obrigado pela lembrança. Um abraço. Oi, Vá. Gente, o... O Bero ligou pra mim. Mas temos um papo danado. Ele me contou umas coisas, mas depois eu vou contar pra vocês. Vou confirmar na próxima ligação que ele fizer, tá bom? Beijo, boa sexta-feira, gente.